E toda vaidosa ela vai ver Nós tem um faz-me que faz ela sorrir também Que faz ela tirar calcinha, faz ela sentar na minha De um jeito que ela nunca sentou pra ninguém É que umas vem no amor, outras vem no pix Speak dumb, seriana, com 10 na suí Postura de bandida, e elas tem feitiço Joga a bunda e depois vem com a boca sem limite Tô na banheira espumada, com a rua mulata sentando cheia de maldade Ela rebola por cima, cachorra cristina e eu fumo a siena canal Maravilhosa, mas nem isso que é foda, mas no outro dia já tô te esquecendo Mina gostosa, rabeta, nervosa, fico louco e acabo jogando dance Tô na banheira espumada, com a mulata sentando cheia de maldade Ela rebola por cima, cachorra cristina e eu fumo a siena canal Maravilhosa, mas nem isso que é foda, mas no outro dia já tô te esquecendo Mina gostosa Eu cheguei de Prada, Louisville, com as gata do Itaim, Bibi E essas perigosas querem me consumir, sexo sem fim Eu cheguei de Prada, Louisville, com as gata do Itaim, Bibi E essas perigosas querem me consumir, sexo sem fim Ela jogando oá, quer Party Up Result's E toda vai idosa, ela vai ver Nóis tem um faz mim, que faz ela sorrir também Que faz ela tirar a calcinha, faz ela sentar na minha De um jeito que ela nunca sentou pra ninguém É que umas vem no amor, outras vem no pique Speak dumb, seriante, com 10 na suíte Postura de bandida e elas tem feitiço Joga a bunda e depois vem com a boca sem limite E eu tô na banheira espumada com uma mulata Sentando cheia de maldade Ela rebola por cima, cachorra, cretina e eu fuma-se eu na cana Maravilhosa, mas nem isso que é fada Mas no outro dia já tô te esquecendo Mina gostosa, rabeta, nervosa, fico louca e acabo jogando damn Tô na banheira espumada com uma mulata Sentando cheia de maldade Ela rebola por cima, cachorra, cretina e eu fuma-se eu na cana Maravilhosa, mano, isso que é foda Mas no outro dia já tô te esquecendo Mina gostosa Eu cheguei de Prada, Luívi Com as gata do Itaim, Bibi E essas perigosas querem me consumir Sexo sem fim Eu cheguei de Prada, Luívi Com as gata do Itaim, Bibi E essas perigosas querem me consumir Sexo sem fim Elas quer o Caio Pass Campe, 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 Campe Pra gata do Itaim, Bibi Que essas perigosas que...